E aí gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Se você não me conhece, eu sou Elisa, moro aqui com a minha família na Serra Gaúcha, vim do Nordeste e vim aqui para produzir um conteúdo maneiro sobre mudanças, sobre a cidade, sobre a região. Então se você curte esse conteúdo, eu já convido vocês a se inscreverem no nosso canal e fazer parte da nossa família. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial para muita gente que está me perguntando sobre morar. Então o vídeo de hoje eu separei aqui 10 motivos, 10 razões de você não se mudar para gramado. É isso mesmo. Muita gente me pergunta sobre várias coisas e muitos conflitos envolvidos no processo de mudança, então isso atrapalha um pouquinho a adaptação que você vai ter aqui. Então acho que vale a pena a gente falar sobre 10 motivos do que eu acho que eu não faria essa mudança para gramar, se eu fosse você. E o primeiro motivo que eu separei aqui é um casamento problemático. Se o seu casamento já não estiver legal nessa cidade, dificilmente ele vai ficar de buenas aqui, não vai ficar tão bom assim. A gente primeiro precisa resolver os problemas para depois enfrentar uma mudança. Porque toda mudança não é fácil, você vai precisar se adaptar a emprego, cidade, filhos em nova escola, afastamento da família e coisa e tal. E no meio disso tudo, seu casamento não está bom. Então a força que você deveria ter, talvez você não tenha. E com o mínimo problema vai ficar um problemão. Por quê? Porque vocês, como estão passando por uma crise, não estão bem, como é que eu vou dizer, antenados para conversar, para decidir, para superar muitas coisas. Então o ideal é que a gente estabilize o casamento e enfrente qualquer mudança que vier. Então casamento é problemático, eu já não faria uma mudança como essa. O segundo item que eu separei aqui é apego à família. A galera que é muito apegável à família, amigo, parente, no geral, enfim, é muito difícil você enfrentar uma mudança desde que você não esteja com a sua cabeça bem fortalecida. Essa coisa de, ah, não, eu vou enfrentar, você nunca fez isso. Então eu acredito que você talvez nunca tenha feito isso. Então você não sabe como o seu eu vai se comportar, nenhum processo de mudança como esse. Então não adianta você dizer que, ah, eu vou conseguir, eu vou conseguir, se você nunca tentou. Então você não sabe direito do jeito que é. Então o ideal é você. Se tiver coisas para ajustar com a família, se você tiver coisas para amadurecer com os pais, se você tiver coisas para amadurecer com a avó, então vai amadurecendo isso aos poucos, porque nesse processo de amadurecer com as pessoas, você acaba se fortalecendo. O importante é você ver os cenários, você se imaginar sem. Você tem uma frequência, ah, não, eu visito meus pais todo fim de semana, eu visito meus pais todo dia que eu volto do trabalho. Isso você não vai ter. Então o seu eu tem que ser doutrinado à nova realidade. Você vendo os cenários, você entende mais ou menos como é que o seu eu vai se comportar na hora que você estiver lá dentro da sua realidade mesmo de mudança. Então, mas se você ainda assim se sente muito apegado, não sabe como você viveria sem seus pais, não sabe como você viveria sem seus amigos, então eu acho que gramado não é para você. A terceira coisa que eu separei é se você não tiver reserva de dinheiro. Não recomendo a ninguém fazer um processo de mudança sem ter dinheiro. Gente, dinheiro para você arrumar sua casa, dinheiro para você, como é que eu vou dizer, reorganizar a sua vida ou esperar você ter um emprego. Diferença de valor de carro, que aqui carro costuma ser um pouco mais caro do que muitas capitais. Então, enfim. O ideal é que você tenha mais ou menos uma grana boa, uma estimativa de dinheiro necessário para que você consiga superar aí os primeiros seis meses. Se você não tem dinheiro nenhum, eu acho que gramado também não é para você. Você aqui está numa região turística que muita coisa costuma ser um pouquinho cara. Você vai precisar pagar calções de aluguel, você vai precisar pagar seguros eventualmente de aluguel, você vai precisar pagar muita coisa extra, mais a passagem aérea e mais tudo mais, e mais vários meses aí procurando emprego. Então, enfim, você precisa sim se organizar financeiramente. E se você não tem o hábito de poupar, gramado também pode não ser para você, pelo menos por enquanto. Então, são coisas que eu estou provocando vocês, gente, porque isso é realidade. A gente vê muita gente passando perrengue aqui porque não tinha nada na conta, nada para suportar. Três, quatro, cinco meses que ficou desempregado procurando emprego ou porque arrumou um emprego com um salário muito mais baixo do que estava acostumado a receber e precisa ajustar as contas e pagar as dívidas passadas de antes de chegar aqui. Então, a pessoa, como não tinha reserva financeira, está passando perrengue. E esse perrengue vai demorar por muito, muito, muito tempo, demandar-se muito, muito tempo para se organizar. E, às vezes, a pessoa não consegue suportar e volta para casa. Entendeu? Se você não está preparado, que é o outro que é qual item, é o quarto item. Se você não está preparado para mudar um pouquinho a sua visão de conforto, ou a sua necessidade de conforto, talvez gramado também não seja para você. Por quê? Você não sabe, ou você deve ter uma ideia de quanto seja o aluguel aqui. Entendeu? Mas você talvez não tenha uma ideia de como é difícil você conseguir do jeito que você quer. E você acaba tendo que, talvez, morar em um lugar não tão legal do que você estava acostumado. Se você tinha casa própria, pior ainda. Então, se você não está preparado para abrir mão de alguns confortos, gramado não vai ser para você. O ideal é que você saiba onde você está pisando, faça umas visitas, entre na imobiliária, olhe alguns apartamentos, mesmo que você não esteja disposto a morar naquele ano, se mudar naquele ano. Mas dá uma olhada no que o seu dinheiro é capaz de pagar aqui. Não, eu moro de aluguel na minha cidade, como é que eu moraria pagando a mesma coisa? Em gramado. Porque você precisa ver se você está preparado para abrir mão de alguns confortos. Então, se você não estiver preparado, gramado não é para você também. O quinto item que eu separei. Se você é um cara mais velho, ou uma mulher mais velha, gente, mais velha mesmo, tá, gente? Mais velha, sim. Como é que eu vou dizer? Se você está ali faltando alguns anos ainda para se aposentar, então você não está ali na casa dos 20, se você já estiver acima dos 40, vamos assim dizer, aqui você já é considerado mais velho. Então você vai ter dificuldade, como em todo lugar, para arrumar determinados empregos. Recepções de hotéis, recepções de clínica, coisas assim que dependem muito da imagem, você também pode sofrer, como muitas pessoas sofrem. E não é questão de preconceito, tá, gente? Não é preconceito, eu não sei o que é. Enfim, eu só sei que normalmente você não vai ver essas pessoas, ou mulheres muito mais velhas, nessas recepções. Eu estou dizendo que não são todos os casos, tem exceções. Mas você não vai ver sempre em todas as recepções, em todos os lugares que vendem coisas, né, se você for um vendedor, pessoas muito mais velhas. Você vai ver aquelas meninas cocatinhas, novinhas, bonitinhas, com cinturinha desse tamanho, fazendo a venda dos produtos e apresentando para os turistas. Então aqui também não vai ser diferente. Se você é uma pessoa mais velha, não significa que você não vai arrumar emprego. Pode ser que demore um pouco mais. E pode ser que você precise abrir a cabeça para outras profissões, ou outras coisas, do que você está acostumado. Principalmente se aqui, que é uma região turística, demanda muita coisa que expõe a sua imagem. Então não estou dizendo que as pessoas não vão conseguir. Só estou dizendo que pode demorar um pouquinho mais. Eventualmente, se você vai pegar uma vaga de um determinado hotel, tem lá 10 pessoas, e tudo ali na casa dos 20, só você na casa dos 40, 45, 50 anos, você pode não estar na lista das prioridades para ela contratar. A não ser que você tenha um currículo muito, 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 muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Inclusive outras línguas que a maioria dos hotéis aqui exigem, inglês e espanhol, confluência a maioria das vezes, aí sim você estaria bem classificado para passar na entrevista com louvor. Mas a maioria das vezes não é bem assim. Entendeu? Então não estou dizendo que gramado não é para você se você tiver mais idade. Eu só estou dizendo que você vai precisar ter um pouco mais de dinheiro para ter paciência, para conseguir se qualificar em um novo mercado. Você precisa estudar mais esse mercado e saber quais são os lugares que você, com a sua idade, se encaixaria para trabalhar e a sua experiência. Então demanda um pouquinho mais de pesquisa, um pouquinho mais de trabalho para definir se gramado seria para você. Não estou desmerecendo porque, gente, eu estou na casa dos 40, tá? Então eu sei isso e eu falo com propriedade. Eu vejo. Então não é tão fácil. Muita gente vai dizer, ah, Elisa, não é bem assim. É. Infelizmente, é. Para homens até, nem tanto que eu já vi muitos homens aqui trabalhando, em hotelaria, eles já são para mais de 40, mas para as mulheres, às vezes, é um pouquinho bem complicado. Então, enfim. As coisas já ficam um pouquinho mais fáceis se você já for aposentado, né, gente? Você já tem renda. A gente está discutindo as coisas das pessoas que não têm renda e precisam captar a renda. Então a gente precisa estar bem qualificado no mercado, precisa ter imagem necessária, precisa ter experiência necessária. E a idade, às vezes, atrapalha todo esse processo. Porque às vezes você tem tudo isso, mas às vezes eles ficam empacados, achando que você, por ter mais idade, vai ter um problema mais de saúde, vai precisar se ausentar mais do trabalho. Tem filhos em idade, como é que eu vou escolar? Às vezes até mais velhos. Então, acaba que eles entendem que você vai ser um pouquinho mais problemático do que uma menininha novinha de 20 anos que mora na casa dos pais. Então, enfim, é uma coisa que a gente, depois dos 40, precisa conviver. O sexto item que eu coloquei é filhos para entrar na universidade. Isso é muito complicado, gente. Talvez, se você estiver naquele Nimesi, onde definir a universidade do seu filho, talvez Gramado também não seja para você. A mudança é um processo muito complicado. Mexe com trabalho, mexe com moradia, mexe com a vida como um todo, mexe com todas as suas rotinas, te distancia da sua família, dos seus amigos e tudo mais. E o seu filho também está na mesma problemática a maioria desses itens. E além disso tudo, ele está em meio a um processo de ANEM, estudando para a universidade, que ele não sabe nem qual é a universidade que ele vai entrar, não conhece as universidades aqui da região, não conhece o parque de universidades aqui de Porto Alegre, de Caxias do Sul. Então, enfim, você pega o seu filho que está prestes a entrar na universidade e coloca ele no meio do olho do furacão. Eu não acho isso tão legal. Eu acho assim, não estou dizendo que Gramado não seria para você para sempre, mas eu acho que valeria, se você tem a intenção de vir daqui a uns dois anos, morar aqui, valeria você trazer seu filho em Porto Alegre para dar uma turistada lá no parque universitário que tem na região, em Caxias do Sul, dá uma olhada nos sites, pesquisa, envolve ele dentro desse processo e não tira o sonho dele da universidade de uma forma tão abrupta. Pode acontecer dele querer ficar lá na sua cidade com a família, com os avós e tudo mais para poder cursar a universidade do jeito que ele quer. E você vai ter que conviver com isso. Então, não estou dizendo que Gramado não vai ser para você em todos os sentidos se você tiver com um filho assim. Eu só acho que você precisa se planejar com um pouquinho de antecedência, sabendo que daqui a uns dois, três anos ele vai precisar cursar uma universidade. e precisa estar engajado nas oportunidades que tem na região que você está querendo levar ele. Eu acho uma sacanagem você chegar do nada e destruir o castelinho de sonhos deles em função de uma necessidade sua de conforto, de qualidade de vida e outras coisas mais. É uma coisa que normalmente os adultos dão valor, mas os jovens, a cabeça deles está focada talvez no futuro e nas perspectivas que ele vai ter. E não está muito ligada nessa coisa de qualidade, etc e tal. Enfim, o ideal é que a gente engaje ele nisso também, nas possibilidades que tem de melhoria da vida dele, sem deixar de mão as oportunidades da universidade dele. Então, sim, você precisa analisar isso com muito critério. A sétima razão, o motivo, né? A sétima razão, o motivo que talvez Gramado não seja para você é se você não tiver perspectiva de emprego. Se você é muito dependente do dinheiro, não tem muita reserva, você não tem trabalho certo aqui, eu acho que talvez Gramado também não seja para você. Você precisa entender que você precisa trabalhar de imediato. Vejo muita gente passando N mensagens para mim, Elisa sabe alguma oportunidade na área tal? Elisa sabe como tudo? E eu não sei, gente. Então, o que significa? Que você precisa de imediato arrumar um trabalho. Você está sendo... Muitas vezes eu vejo a gente aqui em locação por temporada muito tempo aguardando achar um trabalho para poder se qualificar e poder pagar e poder, como é que eu vou dizer, dar entrada em um processo de locação de um imóvel para longo prazo. Por quê? Porque não tem trabalho. Isso é muito complicado. E principalmente se você tiver a fim de envolver toda a família nesse processo, trazer filho, gato, periquito, papagaio, de uma hora para outra, quando ninguém tem alguma oportunidade de emprego. O bacana para você é você fazer um estudo de mercado, você olhar as oportunidades, as vagas, procurar as empresas, deixar currículos, aguardar. Eventualmente o ideal é que você já tenha uma pré-qualificação para alguns trabalhos e venha para fazer as entrevistas e acabe ficando. Esse é o melhor dos mundos. Eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas. Mas se você não pode fazer isso, você pelo menos tem que trazer bastante dinheiro para poder suportar com qualidade esse período em que você está procurando emprego. Eu, para mim, o ideal é você já vir realmente com uma perspectiva de trabalho. Você sabe que um elojado é ser grande, está abrindo, então você já manda currículo para ver se você consegue se qualificar, se você tiver realmente bastante experiência. Pode ser que aconteça de você ser selecionado antes de você chegar aqui. Para algumas especializações e algumas, como é que eu vou dizer, em alguns tipos de trabalho que exigem um pouco mais experiência, você pode ser sim qualificado preliminarmente antes de você vir para cá e não passar por muito perrengue. Então, o trabalho é realmente um item muito sensível dessa minha lista e você precisa pensar isso com muito critério e com muita maturidade. Oitavo item que eu coloquei aqui na lista é casa própria. Se você é um cara ou uma mulher que está acostumada a ter casa própria, o ideal é que você faça também um estudo imobiliário da região para você saber quanto que seria, mais ou menos, você adquirir aqui um imóvel dentro dos padrões que você desejar. Se estiver muito acima da sua realidade, do que você pode fazer, da sua capacidade de pagar, talvez Gramado não seja para você. Porque, assim, uma hora isso pode chegar. Tem gente que vive a vida toda de aluguel e aqui aluguel realmente é muito escasso e muito caro. Então, é uma coisa que, para muita gente, eu vou ficar uns dois, três anos de aluguel e depois eu vou comprar o meu imóvel. Mas depois que eu vou comprar o meu imóvel, você precisa saber, mais ou menos, o preço da região. Para imaginar ou idealizar o quanto você precisa ter até chegar o momento de você comprar. E você não ficar com uma dívida bem gigantona. Tipo assim, na sua cidade você com 250 mil consegue comprar um apartamento. Aqui você não consegue. E você que estava pensando em pagar um apartamento à vista de 250 mil e não ficar devendo nada, aqui você vai ter que suportar um financiamento. E para você suportar um financiamento, sei lá, de 200 mil, 150 mil, você precisa saber se você tem dinheiro ou se você vai ter emprego que suporte a prestação desse apartamento que você vai ou dessa casa que você vai precisar comprar. Então, essa coisa de moradia também precisa ser analisada com muito critério. E você pode ver que talvez gramado não seja para você em função dos preços excessivos eventuais de alguns imóveis na região que você desejaria morar com sua família. Entendeu? O nono item que eu coloquei aqui é você idealizar, abrir um negócio sem fazer um estudo muito detalhado da região e das oportunidades. Se você é daquela pessoa impulsiva, que cheguei com dinheiro na conta e abre qualquer coisa e não pensa direitinho, então gramado não é para você. Gramado é um lugar turístico que tem uma sazonalidade grande e que você precisa realmente fazer um estudo muito criterioso. Não só do nicho de negócio, mas o preço dos aluguéis, a disponibilidade, as exigências das imobiliárias para a empresa nova. Já que você não tem emprego, já que você não tem nada, está tudo focado no negócio, como é que você consegue se qualificar em uma imobiliária dessa para você conseguir fazer a alocação? Qual a distância necessária que você tem dos pontos turísticos ou do seu público-alvo? Então, são coisas bem amplas que você precisa estudar em uma região turística que costuma ter preços bem excessivos. Outra coisa que você precisa se preocupar é o mercado fornecedor. Você não conhece a região, você não sabe onde vai buscar a matéria-prima para produzir ou para vender, ou seja lá, o que foi a distância, o custo de frete para você trazer para cá. Todo esse contexto que aparece analisar esse negócio tem que ser pensado antes de você chegar aqui, antes de você tomar a decisão para a mudança. Então, se você pensa em fazer tudo isso sem analisar direito o mercado, infelizmente, gramado pode não ser para você. E o décimo item que eu coloquei para finalizar é se você for uma pessoa muito urbana. A gente vem para passear e acha bonitinho, coisa e tal, vai para o restaurante ABC, fica vendo os passarinhos, as arvorezinhas e coisa e tal, lúdico, lindo, maravilhoso, mas você às vezes esquece que você é urbano para a maioria das coisas da sua rotina. E você imagina que você passa a vida toda, a vida toda não, os 11 meses do ano em um lugar mais tranquilo, uma ansiedade interior, que tem N, como é que eu vou dizer, deficiências, não. Tem várias coisas, por ser uma ansiedade interior, a gente não tem tudo que tem na capital, tá gente? Na capital não cabe dentro do interior. A gente tem algumas coisas, a maioria do dia a dia, mas outras coisas a gente não tem. E se você for uma pessoa muito urbana, em determinado momento você vai sentir falta do que você não tem. E essa sentir falta pode pesar muito na sua decisão de viver ou de se manter realmente morando em uma cidade interior, mesmo sendo uma cidade turística como essa que nós vivemos. Então você precisa compreender o quanto urbano você é, antes de você fazer essa mudança. Então se nessa balança você achar, e você já souber que você é urbano demais, mas, ah não, eu gosto sempre, todo mês eu vou para um teatro, todo mês eu estou vendo uma peça ABC, ah, todo mês quando tem aquele torneio de vôlei em tal lugar eu assisto, tal, aquele show de rock internacional, tudo isso aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês pode ser lá em Porto Elétrico. Você vai ter que rodar duas horas para você ter um pouco do urbanismo de uma cidade grande, de um porte de cidade grande que você não terá aqui. E a gente não pode culpar a cidade que a gente está morando, porque ela é do jeito que ela é. Você é que tem que se adaptar a ela, e não ela é você. Então se você já é urbano, a cidade não vai se tornar urbana só porque você quer. Então você tem que ter a consciência que você está aí morando em uma cidade interior, turística, bonitinha e organizada, mas que na sua essência não vai deixar de ser uma cidade interior com as suas limitações naturais. E a gente não pode exigir que ela tenha, ah, uma pessoa me perguntou, Elisa, a cidade tem shopping? Não, não tem shopping, tem um shopping em São Roberto, com várias lojas e coisas que você, no geral, você vai se encontrar. Mas você não vai achar tudo o que você precisa, muita coisa que você precisa, você não vai ter. Turistando, muitas dessas coisas o turista não precisa, mas rolando, com certeza você vai precisar. Então se você for realmente muito, muito, muito apegado a essa coisa do urbanismo, talvez Gramado não seja para você. Então essas são as 10 coisas que eu separei para vocês, eu espero que vocês tenham curtido, realmente eu fui bem sincerona dentro da minha percepção, tá gente? Na verdade absoluta, é a minha percepção pelo tempo que a gente está morando aqui. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a pelo menos se planejar e se organizar, seja para qual lugar for, fazer uma mudança, não assim, de uma forma repentina, tá gente? Mas de uma forma consciente, responsável, para que você não, como é que eu vou dizer, não saia daqui pior do que você chegou. Para você não perder o que você conquistou, empregando em decisões, como é que eu vou dizer, muito pouco estruturadas e que tenha realmente um dano maior na sua vida financeira. Eu espero que vocês tenham realmente curtido o vídeo, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, se inscreve, se inscreve, se inscreve no nosso canal, isso é o mantra da família Feliz A3. Eu tenho um prazer gigante de estar produzindo conteúdo para vocês e eu tenho certeza que vocês também têm um prazer gigante de estar aqui assistindo junto com a gente. Gente, ó, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!